Agora vamos para Campo Grande, direto da redação da CBN Campo Grande, para saber os destaques da capital, a situação aí na capital, depois daquele furacão que foi esse decreto. Bom dia, Lorraine França. Qual que é a situação aí em Campo Grande, hein? Oi, Israel. Bom dia para você e também a todos e todas que nos acompanham. Você disse bem, foi um furacão esse decreto que saiu ontem pelo governo do estado aqui em Campo Grande. No mesmo dia, o município pediu ao governador, à Secretaria Estadual de Saúde, que prorrogasse o início da vigência dessa medida, que se iniciasse na segunda-feira, pediu aí um prazo de 72 horas. Depois, também, os outros municípios, como a gente vem acompanhando aí, fizeram esse pedido para que os comerciantes, os empresários pudessem se programar, levando também em consideração que nós temos o Dia dos Namorados, e essa data é uma data que movimenta o comércio. Então, muitas lojas, muitos restaurantes se prepararam para essa comemoração que é feita amanhã, dia 12 de junho. E isso causou bastante repercussão por aqui, principalmente entre os comerciantes, viu? Nós temos agora essa decisão de prorrogação dessas medidas que entram em vigor no domingo. E a situação aqui em Campo Grande continua sendo também muito complicada, viu, Israel? A gente espera que essas medidas realmente sejam bem efetivas, que tenha resultados principalmente na ocupação de leitos de UTI, porque Campo Grande, assim como outros locais também do Estado, mas principalmente a capital, vem enfrentando aí uma superlotação nos leitos de UTI, né? O cenário da pandemia hoje, eu queria falar também um pouquinho sobre isso. A gente vem tendo aí alta nas confirmações diárias. Tivemos um recorde nessa semana de casos contabilizados em um único dia, com mais de 3 mil casos. Hoje são mais de 2.200 novos infectados aqui em Mato Grosso do Sul, 46 mortes, o que também é bastante preocupante para o Estado. Tomara mesmo que essas medidas sejam medidas aí que vão trazer mais resultados e resultados de redução dessas estatísticas aqui para Mato Grosso do Sul, viu? Louranis, vamos aproveitar, já que você está aqui comigo aqui, como é que está a situação aí da campanha de imunização? Campo Grande segue aí, liderando aí nessas vacinas? Segue sim, Israel. Campo Grande tem uma intensificação da vacinação, nós já estamos aí à frente de outras capitais brasileiras, porque vacinamos aqui pessoas com 50 anos ou mais. Hoje é o segundo dia que nós temos essa vacinação das pessoas com 50 anos ou mais. Tem muita gente se perguntando aqui em Campo Grande sobre um calendário de vacinação, para saber quando essas pessoas poderão se vacinar. Por exemplo, quem está aí na faixa dos 30 anos quer saber qual mês conseguirá receber essa vacina. Mas o município alega que é difícil de se ter essa divulgação, porque o Ministério da Saúde não tem essa previsão de quantas doses semanais, semanalmente, são enviadas para os estados. E fica, por isso, complicado ter esse calendário. Mas a gente está aqui nessa vacinação com 50 anos ou mais. As mães que estão amamentando crianças de até 2 anos também podem se imunizar aqui em Campo Grande, assim como os trabalhadores industriais que tenham 30 anos ou mais. É uma vacinação que segue bem intensa, com uma logística até bem efetiva aqui na capital, viu, Israel?